Elemento de uma geração para quem o desenho é sinónimo de pensamento. Marcos de Aguiar, arquiteto, urbanista, é muito responsável pelos traços de diversas cidades. Olhamos para o Porto, olhamos para a rua Gonçalo Cristóvão. Penso que foi marcante em termos do urbanismo da cidade. Em si mesmo houve também muita desilusão em todo esse processo. O edifício de Marcos de Aguiar ficou ali um pouco suspenso no tempo como uma promessa de um Porto moderno que nunca chegou a ser totalmente concretizado conforme o Planozelo imaginava. De sabores que o fizeram ver, a arquitetura de uma outra forma. Partiu em 2015, mas Serralves recupera algumas das memórias do desenhador quase anónimo influenciado pelo francês Robert Rosel. O espinho marca o legado do artista. Foram mais de 35 anos de trabalho, cerca de 4 mil parceres, 80 planos de pormenor e o anteplano. Portanto, foi o trabalho de uma vida. A exposição conta com seis espaços marcados pelo tempo. É um reviver de todo o trabalho, desde a Orla Marítima em Leça da Palmeira ao projeto urbanístico em Angra do Heroísmo e à escola francesa no Porto. Tudo sob o olhar atento de colegas da geração. Sem estes testemunhos nós não conseguíamos estabelecer estes links que Marques de Aguiar desenvolveu ao longo de toda a sua vida. De origem transmontana, Marques de Aguiar soube mostrar bem a arte que trabalhava e na família houve quem a soubesse aproveitar. Música 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 Música